Gente, isso tudo começou com a Bianca, a gente pensou em inovar no atendimento nutricional. Tirar daquele atendimento convencional como é, você vai para o nutricionista, ele passa a dieta, faz a avaliação, e daqui um mês você retorna. Mas nesse mês, o que acontece? Ficam um monte de dúvidas. Tem gente que não se adequa à dieta, aí não resolve nada. Então é bem que a gente decidiu montar um grupo, e nesse grupo seria de dois meses, certo? E a gente acompanharia esse pessoal. Era um grupo limitado, porque a gente tinha que dar atenção a todos. Foi um desafio que a gente propôs e encarou, e o primeiro grupo foi composto por 15 pessoas. Eu acho que umas duas pessoas não conseguiram aderir, por conta do tempo, do trabalho, mas o restante conseguiu. Então a gente acompanhou durante esses dois meses, e a gente calculou uma perda de peso em torno de 8 quilos. E por incrível que pareça, a gente ficou, deu o pontapé, iniciou, e a gente colheu vários resultados. O primeiro grupo acabou, e a gente ficou muito feliz porque conseguimos o objetivo. A pessoa, os primeiros lugares a gente premiou, primeiro, segundo e terceiro. E o primeiro lugar conseguiu perder 9,3 quilos, mais do que a gente esperou. O segundo, 8 quilos. E o quinto, o terceiro, chegou em torno de 5 e pouco. E os outros vieram acompanhando em torno de 3, 4 quilos. A gente ficou muito feliz porque viu que dava certo. E além desses encontros que a gente tinha toda semana, a gente tinha umas palestras que a gente dava, quando a gente ensinava para as pessoas algumas dicas, diferença de diet, diferença de alimento light. Saber distinguir o que é fome fisiológica, que é aquela que dá a vontade, né, com a barriga ronca. Dá vontade, que é quando você está saciado, e chega alguém do seu lado com, por exemplo, um bolo de chocolate, e a gente bate aquela vontade. Mas não é fome fisiológica, é psicológica. Então saber lidar com esses probleminhas que acabam sabotando a dieta. Nessa jornada teve pessoas que uma semana conseguiam perder em torno de 3 quilos, outras 200 gramas. A gente jamais admitiu ganhar nem que fosse 100 gramas. E as pessoas entenderam que vinham a semana toda cuidando da dieta. E quando chegava no final de semana, quando ia tomar aquela cervejinha, que achava que não tinha açúcar nenhum, nem engordava, acabavam engordando. Então é justamente isso, que as pessoas aprendessem a se reeducar. E como parte desse projeto, eu sei que eu falo um monte, gente, mas já vai acabar. Como parte do projeto tinha esses eventos. O primeiro seria uma caminhada que a gente realizou no mês de setembro. A gente deu uma volta, foi pelo mutirão, chegou na boa sorte e retornou até Enfrenta Bebê, onde fica nosso consultório. E o segundo, por conta do Enem, por conta das festas, a gente foi adiando. E seria hoje. E a gente abriu. A princípio era destinado ao grupo, mas a gente abriu para quem quisesse participar. E hoje a gente está aqui. A gente está muito feliz porque tem bastante gente aqui. Então a gente chegou com parceiros como o Fábio, na Zumba, o Fábio Santos, a Prefeitura nos ajudou também, o Sonic Produções, certo? E a gente está muito feliz de vocês estarem aqui junto com a gente. E lembrando que a gente já começou um segundo grupo e já tem pessoas para o terceiro. Então quem quiser participar é só entrar em contato com a gente, certo? Gente, muito obrigado por hoje. E aí a gente vai fechar com chave de ouro com o Fábio. Vou dar a palavra agora para o Fábio Santos aqui, dar uma palavrinha antes de começar as duas. De dois Fábios. Boa tarde, gente. Pessoal, como vocês viram, sobre a questão do projeto. É um projeto que começou agora, certo? Com as crianças. E como eu falo sempre, toda ajuda sempre é bem-vindo. Uma ajuda aqui, uma ajuda ali dos patrocinadores. Tem aí o Márcio mesmo, que está na filmagem. Está ajudando a gente aí. O Sandro, tem o Nau ali. Sempre está ajudando. E agora estou com uma parceria aqui com os meus nutricionistas aqui. Que estão lá na academia, junto com a gente. E estamos firme forte aí. Então, gente, quando vocês quiserem ir dar uma olhada lá no projeto, fica lá na Rua Nova, na academia. Quem quiser ir prestigiar um sábado, um domingo, começa de três horas e vai até às cinco. E toda a presença, as crianças que quiserem ir também, podem ir. Crianças, viu? Crianças podem ir. Participar desse projeto. Obrigado e que todos tenham boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.